Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coloque o seu pedido de oração nos comentários. A abstinência quaresmal vós consagrastes, ó Jesus, pelo jejum e pela prece, nos conduzis da treva à luz. Ficai presente agora à igreja, ficai presente à penitência, pela qual vos suplicamos, para os pecados indulgência. Por vossa graça perdoai as nossas culpas do passado, contra as futuras protegei-nos, manso Jesus, pastor amado. Para que nós, purificados por esses ritos anuais, nos preparemos reverentes para gozar dos dons pascais. Todo o universo vos adore, trindade santa, sumo bem. Novos por graça vos cantemos, um canto novo e belo. Amém. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ouvi isso, povos todos do universo, muita atenção, ó habitantes desse mundo. Poderosos e humildes, escutai-me. Ricos e pobres, todos juntos, sede atentos. Minha boca vai dizer palavras sábias, que meditei no coração profundamente. E inclinando meus ouvidos às parábolas, decifrarei ao som da harpa o meu enigma. Por que temer os dias maus e infelizes, quando a malícia dos perversos me circunda? Por que temer os que confiam nas riquezas e se gloriam na abundância de seus bens? Ninguém se livra de sua morte por dinheiro, nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço. Não há riqueza que a possa adquirir. Nem dar ao homem uma vida sem limites e garantir-lhe uma existência imortal. Morrem os sábios e os ricos igualmente. Morrem os loucos e também os insensatos. E deixam tudo o que possuem aos estranhos. Os seus sepulcros serão sempre as suas casas. Suas moradas através das gerações. Mesmo se deram o seu nome a muitas terras. Não dura muito o homem rico e poderoso. É semelhante ao gado gordo que se abate. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ajuntai vossos tesouros no céu, diz o Senhor. Este é o fim que se espera estultamente. O fim daqueles que se alegram com sua sorte. São um rebanho recolhido ao cemitério. E a própria morte é o pastor que os apacenta. São empurrados e deslizam para o abismo. Logo seu corpo e seu semblante se desfazem. E entre os mortos fixarão sua morada. Deus, porém, me salvará das mãos da morte. E junto a si me tomará em suas mãos. Não te inquietes quando o homem fica rico. E aumenta a opulência de sua casa. Pois ao morrer não levará nada consigo. Nem seu prestígio poderá acompanhá-lo. Felicitava-se a si mesmo enquanto vivo. Todos te aplaudem. Tudo bem. Isto que é vida. Mas vai-se ele para junto de seus pais. Que nunca mais e nunca mais verão a luz. Não dura muito o homem rico e poderoso. É semelhante ao gado gordo que se abate. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ajuntai vosso tesouro no céu, diz o Senhor. Toda glória ao Cordeiro imolado. Toda honra e poder para sempre. Vós sois dignos, Senhor nosso Deus. De receber honra, glória e poder. Porque todas as coisas criastes. É por vossa vontade que existem. E subsistem porque vós mandais. Vós sois dignos, Senhor nosso Deus. De o livro na mão receber. E de abrir suas folhas lacradas. Porque fostes por nós imolado. Para Deus nos remiu vosso sangue. Dentre todas as tribos e línguas. Dentre os povos da terra e nações. Pois fizestes de nós para Deus, sacerdotes e povo de reis. E iremos reinar sobre a terra. O Cordeiro imolado é digno de receber honra, glória e poder. Sabedoria, louvor, divindade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Toda glória ao Cordeiro imolado. Toda honra e poder para sempre. Leitura breve. Meus irmãos. Que adianta alguém dizer que tem fé, quando não a põe em prática? A fé seria, então, capaz de salvá-lo? A fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Tu, mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Iluminai-me, Senhor, conforme a vossa palavra, para que eu sempre faça a vossa vontade. Iluminai-me, Senhor, conforme a vossa palavra, para que eu sempre faça a vossa vontade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Iluminai-me, Senhor, conforme a vossa palavra, para que eu sempre faça a vossa vontade. O antífona do cântico evangélico, da mesma forma que foi hoje de manhã, eu vou fazer agora de São Gregório Nareque. Ele é abade e doutor da igreja. Ó mestre da verdade, ó luz da santa igreja, São Gregório, cumpridor da lei divina, rogai por nós a Cristo. Traz-se sobre você o senal da cruz. A minha alma engrandece o Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva, e desde agora as gerações hão de chamar-me de bendito. O Poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos, e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos, e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Mestre da Verdade, ó Luz da Santa Igreja, São Gregório, cumpridor da lei divina, rogai por nós a Cristo. Demos glória ao Senhor Jesus Cristo, que exaltado na cruz, atraiu para si todo o gênero humano. Ele supliquemos com piedade, Senhor, atraí tudo para vós. Senhor, iluminai com o mistério de vossa cruz todo o gênero humano, para que, atraídos por ela, vos reconheçamos como caminho, verdade e vida. Dai água viva a todos os que estão sedentos de vós, para que saciem para sempre a sua sede. Senhor, atraí tudo para vós. Iluminai os intelectuais e os artistas, para que manifestem a todos os caminhos do vosso reino. Senhor, atraí tudo para vós. Movei a consciência de todos aqueles a quem o pecado ou escândalo afastou de vós, para que voltem à vida da graça e permaneçam no vosso amor. Senhor, atraí tudo para vós. Olhai com bondade, Senhor, para o movimento de treinamento de liderança cristã, para que vivam o novo, conduzido pelo Espírito Santo. Senhor, atraí tudo para vós. Olhai com bondade para cada pedido de oração e cada pessoa que colocou o pedido de oração nos comentários. Senhor, atraí tudo para vós. Admiti na glória do céu os nossos irmãos e irmãs falecidos, para que se alegrem eternamente na companhia de Nossa Senhora e de todos os santos. Senhor, atraí tudo para vós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que vos dignastes infundir a sabedoria espiritual em São Gregório, mestre e honra do povo armênio. Concedem-nos a aprender por seus ensinamentos, a arte de falar convosco e sustentar continuamente a nossa vida com os sacramentos da igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco, vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Meu irmão, minha irmã, obrigado por sempre compartilhar esses vídeos. E eu peço, seja fiel. Nessa quaresma, procure rezar diariamente as laudes, as vésperas e as completas. E essas orações, cada uma em seus horários, fará você perseverar no amor de Deus. A luta é muito grande, mas sairemos vencedores. Deus te abençoe e viva Cristo Rei.